Música Cancela, Luana Mariana Mariana, a mulher não deve estar lá em cima Uh, está viva Mariana Ih, calma, ela não tem medo Deixa a mulher, ela está respondendo Mariana Estamos presas Oh, por aqui Força, estamos convosco Oralmente Verbalmente, psicologicamente Estou lá Verga Olha ali que veem bem elas Diz olá A sana É uma câmara A sana Cuidado com a vívora Olha a cobra Espera aí Espera aí, ainda estamos acima Diz, está-me a cair Ai, Luana, cuidado Ana Olha, se cair é o gato Se me deixas o casaco e te vai lá É um bocado complicado Espera aí Espera aí Eu desço e depois a juro Jesus Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, Adriana Deixa aí não estar seguras, a sério A minha mãe avisou-me para trazer uns ténis de... Ai Espera aí Agora vou descendo Meu amor Estamos aqui Sobrevive esta a calma, Mariana Ande, encontramos-nos lá em baixo Ande, que isso é merda e pica Olívia Mariana, dá aqui olá Mariana, está lá em cima E no cubo, e no pico, pelo que para cima Espera, por aqui não é seguro Tem que ser por aí Foi por aí que viemos Bom, vamos contar até 10 Para passar estes picos todos Uh, tens de seguir o carreiro Não ouvi isto, senhor? Olha aqui Estão burras e dá a volta E dá a volta Ai, eu não vou conseguir passar aqui Eu não consigo, já anda lá Anda para a frente Olha que pico, que carapuça Jesus Aaaaaaah 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 Vai, estamos quase Agora vai por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Ai O Lili Aaaaaah Vai por aqui, Lili Vai por aqui Caralho 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 Lili Lili faz um favor Vai por aí por estas coisinhas E vê se ali é fundo Ai, isto escorrega Adriana, ajuda-me Adriana Ah, desculpa Aaaaaah Anda Jorge Onde é que está o Diogo Onde é que está o Diogo Caiu 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 Ah, anda, tu gravaste meio de tudo ali Espera aí Jorge Aaaaaah Quem é que falta Aaaaaah Adriana, tu vais para mim Qual é que é a melhor? Acho que é o ali Espera aí Adriana, espera aí, espera por mim Ai mãe, eu amo-te tanto Ai estou sem a de picos Perga, aqui tem muitos picos Perga, aqui tem muitos picos Adriana, ajuda-me Adriana, anda para aqui Adriana, anda para aqui Quem é que não consegue descer? Deixa-me passar a mim Deixa-me passar a mim O Diogo conseguiu descer já O Diogo estava lá em cima O Diogo estava lá em cima Anda Adriana Agora não deixa-me passar, boa Deixa aí passar o Berga que ele vai salvar o Diogo Calma, temos que passar rápido Espera aí Mariana Vai por ali que é melhor Pisa as plantas Espera Fica aí que eu já vou Ai conilha Estou cheia de picos Estou cheia de grandes calças Espera aí Lili, espera aí O Diogo estava lá em cima sozinho Ai Ai Estou cheia de picos Estou cheia de picos Estou cheia de picos Estou cheia de picos Hortigas nada pá Ai Algo Algo Com